E agora à tarde, a Polícia Civil reuniu a imprensa para falar sobre a ação dos bandidos nesta madrugada em Aracatuba. Vamos ouvir o que disse o delegado. São pessoas altamente profissionais, vamos dizer assim, no crime. Nós estamos fazendo as perícias, levantando provas e temos algumas informações que a gente não pode passar para não atrapalhar a investigação. Eles vieram com muito explosivo, eles tinham reserva, se os primeiros não dessem conta, eles tinham mais para colocar. A explosão, as primeiras explosões danificaram todos os prédios em volta, arrancaram o porta, arrancaram o vidro, estouraram tudo realmente. Foi uma coisa cinematográfica, estive no local. Então, o poder deles era enorme, poder de explosão enorme, uma carga muito grande de explosivos. O que sobrou ainda assusta.